Olá pessoal, pois bem, dando sequência ao nosso curso, primeiramente vimos os conceitos básicos sobre a economia, que eu inclusive me apresentei, agora vamos dar sequência aos conceitos básicos da microeconomia. Nesta primeira aula nós vamos estudar exatamente as suas definições e as principais variáveis que regem, que determinam o comportamento do consumidor. Vamos lá então. Nesta aula, como já foi previamente explicado, nós vamos introduzir com os conceitos básicos e em seguida nós vamos verificar a oferta e a demanda. Só que nesta aula especificamente vamos apenas nos ater à curva da demanda, as principais variáveis que impactam no comportamento do consumidor. A base teórica da economia consiste em duas grandes versões, que é a microeconomia e a macroeconomia. De start, vamos aqui verificar a microeconomia. E a microeconomia trata-se, nada mais nada menos, da relação bilateral entre os consumidores e as firmas. Algumas literaturas chamam os consumidores de consumo das famílias e outras utilizam o termo firma para representar, obviamente, as empresas. Nesta direção, vamos apenas reforçar as definições que na aula passada já foram, de certo modo, tratadas com atenção. A economia pode ser considerada como a ciência que estuda os processos de produção, distribuição, acumulação e consumo de bens materiais. É a contenção ou a moderação nos gastos? Vimos a aula passada que a escassez é o grande arcabouço da economia. Pois bem, diante da escassez, eu vou saber se eu devo conter, moderar ou ampliar os meus gastos. Edmund Burke já trata a economia com a mesma perspectiva, só que de forma mais sutil. Vejam lá, a economia é uma virtude distributiva e consiste não em poupar, mas em escolher. E aí, como foi dito, a economia vai se dividir em dois grandes parâmetros, a macroeconomia e a microeconomia. A macroeconomia é mais ampla, ela estuda a economia de um país em sua totalidade. Já a microeconomia, como já foi dito, é relação bilateral entre as famílias, que são os consumidores, aqueles que geram a demanda, e as empresas, que são as firmas, aqueles que geram a oferta. As famílias e as empresas, ou consumidores e firmas, estão inseridos em um mercado. E este mercado corresponde exatamente no local onde esses dois agentes racionais de economia hão de operar. Dando sequência, vamos para as definições essenciais. A demanda é, sobretudo, a procura pelo produto e oferta é a quantidade de produto disponível no mercado. E aí nós temos que a relação entre o preço e a oferta é exatamente garantida por essa visão, digamos que dicotômica, entre o consumidor e o produtor. E aí verificamos, na aula passada, a definição do consumidor. E antes de iniciarmos a curva da demanda, vamos nos debruçar sobre ela. O consumidor é o agente racional da economia e quer maximizar sua satisfação com menores custos. Ou seja, ele sempre vai procurar o produto mais barato, mas que satisfaça a sua satisfação. Satisfaça a sua satisfação. Peço desculpas pelo pleonasmo. Mas, enfim, a aula é gravada ao vivo, vamos ao que dá. Antes de iniciarmos também esse conceito das variáveis que afetam a demanda, nós vamos nos debruçar sobre o conceito dos céteres párimos. Os céteres párimos, ele nos dá a noção de que uma variável tem que ser observada por cada vez. Ou seja, se eu estou observando a interferência de uma variável na demanda, eu esqueço as demais variáveis que também interferem na demanda, a fim de manter exclusividade em uma única variável. No cálculo 2, o céteres párimos pode ser utilizado como analogia com a famosa derivada parcial, que é aquela em que você analisa o coeficiente de variação de uma variável e despreza as demais variáveis. Então, de certo modo, o céteres párimos nos permite analisar uma variável por vez, excluindo naquela análise a interferência das demais variáveis. E o consumidor, vamos repetir novamente, o consumidor é o agente racional da economia e suas decisões procuram sempre atender à maximização de sua satisfação, no entanto, também levando em consideração o preço do produto. Pois bem, meus caros, minhas caras, os fatores que afetam a demanda são diversos. Riqueza e sua distribuição, renda e sua distribuição, o preço do bem, o preço de outros produtos podendo ser substitutos ou complementares, os fatores climáticos e sazonais, a propaganda, os hábitos, gostos, preferências dos consumidores e a facilidade de decreto. Diante dessas variáveis, e de fato existem bem mais variáveis, vamos nos concentrar nas principais. E as principais variáveis são a variação do preço do produto, ou seja, o produto que você está querendo comprar, o preço desse produto interfere na demanda. Se o produto for muito caro, sabendo que o consumidor é o agente racional da economia e quer maximizar os seus lucros com menores custos, ele há de comprar menos esse produto. Mas não só eu, e os demais consumidores também o farão, assim a demanda vai reduzir. Então o preço é uma das variáveis que interferem. A variação do preço de outros produtos. Os outros produtos também vão interferir na demanda, ou seja, os produtos, esses outros produtos poderão ser substitutos ou complementares. As suas definições vão ser contempladas ainda nesta aula. A renda também interfere na demanda e a renda classifica o produto como inferior, normal ou consumo saciado. E por fim, a quarta variável será gostos e hábitos do consumidor. Essa variável é mais abstrata, no entanto ela há sim de ser analisada aqui nesta nossa aula. Vamos começar, portanto, meus caros, minhas caras, na variação do preço do produto. Vejam, o gráfico que vai corresponder à curva da demanda, ele pode ter vários formatos de função. Ela pode ser exponencial, pode ser quadrada, pode ser linear. Nesta aula vamos trabalhar com funções lineares para facilitar o quesito didático. No entanto, nós temos que lembrar também, gosto de voltar ao slide, que quando eu analisar cada uma dessas variáveis, eu vou ter que analisar uma variável por vez. Nunca duas variáveis simultaneamente. Pois eu não estaria, portanto, utilizando o conceito dos setteres válidos. Tá certo? Então vamos lá. O preço do produto. Observem que quanto maior o preço, menor a demanda. Oh, céus! Mas por que isso acontece? Simples. Porque se você aumenta o preço, o consumidor, por ser um agente racional da economia que quer maximizar a sua satisfação com menores preços, há de reduzir a sua demanda. E aí você pode observar que quanto maior o preço, menor a demanda. Vamos ver isso com mais calma. Olha só, esse P1 é um preço, digamos que baixo, em relação à escala do preço. O eixo Y é o preço e o eixo X é a demanda. Perceba-se que para o preço P1, o preço baixo em relação à escala, você vai ter uma demanda consideravelmente alta, denominada por Q2. Se o preço aumenta, o que é que há de acontecer? Se o preço aumenta, saindo de P1 para P2, a demanda vai diminuir, saindo de Q2 para Q1. E aí, meus caros, observem que a curva da demanda é uma função decrescente. Pois bem, terminamos, portanto, de analisar a primeira variável, que é o preço. A primeira variável preço determina exatamente que a curva da demanda há de ser decrescente. Vamos, portanto, para a outra variável. Vamos analisar o aumento ou a redução do preço de outros bens. Lembrando que os preços de outros bens podem ser bens substitutos ou complementares. Quando analisarmos essa variável, vamos aplicar o conceito do ceterespargos para as outras demais variáveis. Mas antes, vamos definir o que é um bens substituto. O bens substituto, meus prezados e minhas prezadas alunas, consistem, sobretudo, naquele que substitui, literalmente, falando um outro. E aí você pode observar os exemplos fundamentais, como Coca-Cola e Pepsi, Tó de Mescal, carne de primeira e carne de segunda, manteiga e margarina. Ok, mas professor, como se daria isso? Como é que a definição do consumidor iria se comportar diante dos bens substitutos? Veja, lembre-se sempre que o consumidor, por seu agente racional da economia que quer maximizar a sua satisfação e minimizar os seus custos, ele vai sempre querer maximizar a sua satisfação. E aí você vai ter que verificar o seguinte, se o consumidor, porventura, gosta muito de tomar Coca-Cola, só que, por sua vez, a Coca-Cola está cara e eu observo que a Pepsi reduziu de preço, ele vai querer ter menos custos, mantendo aproximadamente a sua satisfação. Então ele vai abdicar de consumir Coca-Cola, devido ao preço da Coca-Cola, e vai consumir a Pepsi, porque vai te dar uma satisfação próxima à satisfação de que ele tivesse tomado a Coca-Cola, só que com custos menores. Então, os produtos substitutos são aqueles que oferecem satisfações próximas, no entanto, diferenciam entre si quanto aos preços. Tranquilo? E aí vamos agora para os bens complementares. Ora, os bens complementares são aqueles que a satisfação do consumidor só é atingida se eles forem consumidos simultaneamente. Vamos lá, pão e manteiga. Se eu comer pão puro, será que eu vou maximizar a minha satisfação? Provavelmente não. No entanto, se eu colocar manteiga, eu hei de maximizar a minha satisfação. Macarrão e molho de tomate. Um exemplo. Carro e combustível. Não adianta você comprar carro se o combustível estiver deveras caro. São produtos complementares. Vamos lá, um outro exemplo. Café e açúcar. Eu sei que tem uma boa parcela da população que está consumindo café sem açúcar. Inclusive, eu estou tentando entrar nesta parcela, mas está muito difícil. Mas vamos ater à grande proporção da população. É muito pouco provável que se você for comprar café, você não compre açúcar. Você tem também que comprar açúcar. Por quais motivos? Porque a sua satisfação só será maximizada se você consumir café e açúcar simultaneamente. Então, meus caros e minhas caras, já feito a definição, entre os produtos substitutos e complementares. Vamos agora aos gráficos e a influência que eles possuem na demanda. Vamos analisar primeiramente os bens substitutos. E aí vamos para o exemplo clássico. Coca-Cola e Pepsi. Este gráfico está analisando somente o preço em relação à demanda da Coca-Cola. Mas será que um produto externo vai impactar na demanda da Coca-Cola? Claro. Vamos lá. Se, hipoteticamente, a Pepsi sofrer uma forte redução do seu preço, a Pepsi ficou bem barata, o que é que isso vai provocar na demanda da Coca-Cola? Isso vai fazer com que a demanda da Coca-Cola caia. Ó céus, mas o que é que isso realmente significa? Significa que, outrora, esse preço aqui, P, gerava a quantidade demandada, QI, que é a quantidade demandada inicial, com a redução do preço da Pepsi, e a Coca-Cola mantendo o seu preço constante, o que foi que aconteceu? A quantidade demandada inicial caiu de QI para QF. Então, observem que o produto substituto, quando reduziu de preço, os consumidores, querendo manter sua satisfação, só que com menores custos, migraram. Deixaram de consumir a Coca-Cola para consumir a Pepsi. Tranquilo? Então, quanto menor o preço da Pepsi, menor a quantidade demandada da Coca-Cola. Verifiquem aqui. Vamos dar sequência. E se, porventura, o preço da Pepsi subir? A Pepsi agora ficou mais cara. Ah, aí é um sonho de uma noite de verão para a Coca-Cola. Por quais motivos? Se a Pepsi, o meu produto substituto, o meu produto concorrente, ficou mais caro, olha que coisa maravilhosa. Os consumidores que, outrora, consumiam a Pepsi, vão demigrar, deixando de consumir a Pepsi e voltando a consumir a Coca-Cola para maximizar as vossas satisfações, sempre com menores custos. Então, você vai ter que a demanda da Coca-Cola há de deslocar positivamente. Logo, aquele preço da Coca-Cola que gerava uma demanda inicial QI, agora gera uma demanda inicial final QF. A demanda, portanto, aumentou. Tranquilo, pessoal? Vamos agora analisar os bens complementares. E aí vamos também para o exemplo clássico pão e manteiga. Vamos lá. Estou analisando aqui o preço do pão e a demanda por pão. Está certo? Vamos verificar, portanto, o que vai acontecer se o preço da manteiga sofreu um forte aumento. O preço da manteiga aumentou muito. E agora, o que é que eu faço? O que é que vai acontecer com a demanda por pão? A demanda por pão, se o preço da manteiga aumentar muito, eu vou pensar comigo. Eu quero maximizar minha satisfação. Então, eu vou ter recursos financeiros para comprar pão e manteiga simultaneamente com a manteiga muito cara? Não, se a manteiga estiver muito cara, eu vou, portanto, reduzir minha demanda por pão. Haja vista que não faz sentido eu consumir pão sem manteiga. Então, olha só, a demanda pela manteiga, desculpe, a demanda pelo pão vai ser reduzida, porque o seu produto complementar, manteiga, sofreu um forte aumento. E aí você vai ter aquela mesma análise. O preço que outrora gerava a quantidade de demanda inicial QI vai ter uma quantidade demandada final inferior à sua posição inicial, haja visto o aumento do preço da manteiga. Agora, aí você tem, aumentando o preço da manteiga, que é o produto complementar, você gera uma queda na quantidade demandada do pão. Agora, vamos analisar o que vai acontecer se o preço da manteiga cair. Se o preço da manteiga cair, o seu produto complementar, se a manteiga ficar mais barata, o que é que eu hei de fazer? Eu hei de, por sua vez, aumentar o meu consumo de manteiga. Só que qual o produto complementar da manteiga? O pão. Então, eu hei também de comprar mais pão. Logo, a minha quantidade demandada vai aumentar. Então, observe que quanto menor o preço da manteiga, maior a quantidade demandada por pão. Tranquilo? E aí, pessoal, vamos agora para a próxima variável, que é a variável Rinda. A variável Rinda, ela classifica o produto em três classificações. Produto aí pode ser normal, produto aí pode ser inferior ou produto pode ser bem de consumo saciado. O que seria um produto normal? Produto normal é aquele, pessoal, que se a rinda aumenta, a demanda também aumenta. Então, vamos supor, se o salário de vocês que estão aí me escutando aumentar, vocês vão comprar mais picanha e vão comprar menos carne de segunda. Vocês vão comprar mais Heineken e vão comprar menos Brahma. E aí, vocês vão priorizar, resumidamente, os produtos com a maior qualidade. O que é, portanto, um bem inferior? Um bem inferior é aquele que, se a renda aumenta, a quantidade demandada de X, ela vai o quê? Diminuir. Então, se sua renda aumentou, você vai consumir menos carne de segunda, você vai consumir menos Brahma. Vejam, portanto, que a renda está atribuindo novas classificações de produtos. Agora, vamos analisar o contrário. Vamos pegar um refrigerante Coca-Cola e o outro refrigerante chamado Dory Cola. Qual é o produto normal? O produto normal, obviamente, é a Coca-Cola. Por quê, professor? Porque se a renda aumenta, a demanda por Coca-Cola há de aumentar. E Dory Cola? Se a renda aumenta, a demanda por Dory Cola há de diminuir. Perfeito. Agora, se a renda diminui, se a renda diminui, a demanda por Coca-Cola vai diminuir e a demanda por Dory Cola vai aumentar, porque a população vai estar com menos renda e, independentemente, mesmo que o consumidor queira maximizar a sua satisfação, ele tem um preço como parâmetro. Daí, ele vai consumir produtos inferiores caso sua renda diminua. Então, se a renda diminui, aumenta a demanda por produtos inferiores e reduz a demanda por produtos normais. Se a renda aumenta, aumenta a demanda por produtos normais e reduz a demanda por produtos inferiores. E o que seria esse bem de consumo saciado? Veja, se a renda aumenta ou diminui, nada acontece nesse bem. Quais seriam os exemplos disso? Veja, se eu, hipoteticamente, tenho que tomar 2 miligramas de Capitoprio por semana, um exemplo. Não sei nem se essa dosagem é recomendada. Mas, se eu tiver que tomar 2 miligramas de Capitoprio por semana, um remédio para o coração, aí vem a pergunta. Se minha renda aumentar, ah, ó céus, agora eu vou comprar mais Capitoprio? Não, eu vou ter que consumir em quantidades padrões, em quantidades constantes. Se minha renda diminuir, vou deixar de comprar Capitoprio? Nem pensar. Você tem que consumir em quantidades padrões. O outro exemplo disso é o sal. Eu tripliquei o meu salário, agora eu vou triplicar também o meu consumo de sal. Não faz sentido. O consumo de sal, geralmente, não é constante mensalmente. Então, produtos de consumo saciado são aqueles produtos essenciais que a sua demanda são pouco influenciadas pela renda. Está certo? Vamos analisar o comportamento gráfico. Começaremos, portanto, pelos produtos normais. E aí vamos para o primeiro cenário. Se a renda da população cair, o que é que há de acontecer com os produtos normais? Se a renda da população cair, você vai ter uma queda na demanda dos produtos normais. E se a renda da população aumentar? Se a renda da população subir, aí você vai ter o aumento da demanda pelos produtos normais. Então, verifique a situação 1. Aumentou a renda, olha o que acontece com a demanda, aumenta a demanda. Situação menos 1, que é essa aqui, diminui a renda, diminui também a demanda. A situação padrão é essa, 0, e você tem o 1 e o menos 1, as alterações da renda e os seus respectivos impactos na demanda. Vamos para os produtos inferiores. E aí vamos lá. Se a renda da população subir, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma queda na demanda. Indo para essa região aqui, ó, menos 1. E se a renda da população cair? Aí você tem um aumento na demanda pelos produtos inferiores. A dora e cola vai ser mais consumida. E aí você vai para o gráfico mais 1. E aí você tem que na situação 1, em que a renda foi reduzida, a renda da população caiu, você teve uma expansão da demanda. E na situação menos 1, em que a renda da população aumentou, você teve uma retração na demanda para os produtos inferiores. Tranquilo? Lembrando, então, que produto normal, um exemplo clássico, Coca-Cola, e produto inferior, dora e cola, tá? Vamos para os produtos cujo bem é consumo saciado. Nessa circunstância, meus caros e minhas caras, o aumento e redução da renda não há de influenciar muito a demanda pelo produto. Como os exemplos já foram explicitados, sal, água, remédios, por exemplo, não são muito influenciados pela variável renda, tá certo? Vamos para a última variável, que são os goxos e os consumidores. E aí os goxos são influenciados por diversos modos. E aí você vai observar as estações climáticas, as propagandas, modas, descobertas científicas, entre outras. Então vamos lá. Olha só que interessante. Eu trouxe aqui um exemplo mais simples, mas vamos imaginar que o D0 seja o comportamento padrão. E aí vamos supor que você tenha uma campanha, tipo, o fumo é prejudicial à saúde, você vai ter um deslocamento para o D0, para a demanda de cigarros, para baixo, tá certo? E aí vamos supor que agora eu esteja analisando a demanda por leite. E aí inicia o acompanhamento publicitário, beba mais leite, é bom para os ossos, reduz a probabilidade de você desenvolver a osteoporose. O que é que você vai ter? Você vai ter uma expansão na demanda do leite. Então aqui você tem as variáveis mais exógenas, as variáveis mais abstratas, em que gostos, hábitos, modas, propagandas influenciam sim na demanda. Pois bem, pessoal, encerramos por aqui a nossa análise da demanda. A nossa próxima aula vai ser um breve exercício. E em seguida vamos entrar com a curva da oferta. Um forte abraço e nos vemos em breve.